Olá, viva! Bem-vindos à nova temporada do Cinepop. Adoraria estar aí presencialmente, não consegui hoje, mas fiz questão de assinalar o arranque da temporada outono e inverno do Cinepop, estando pelo menos aqui no ecrã em vídeo. Na próxima semana, tudo correndo pelo melhor, estarei neste palco para apresentar ao vivo e a cores um dos meus filmes favoritos de sempre, para o Halloween do John Carpenter. Antes de começarmos a falar sobre 2001, Odisseia do Espaço, que é o filme que vão ver hoje, tenho que fazer aqui um esclarecimento e prestar uma homenagem que todos os anos prestamos. O que aconteceu foi que vi uma reportagem sobre o Cinepop na revista Timeout que dizia que são estes os filmes que Nuno Marco programou para esta temporada e eu não gosto de ficar com os delores de ninguém, eu não programo rigorosamente nada. No Cinepop, eu, quando muito, dou umas sugestões ao Tiago, ele pergunta-me o que é que eu acho, mas é o Tiago que tem o bom gosto e o trabalho todo de programar estas temporadas de Cinepop. Eu sou só uma espécie de um padrinho deste empreendimento, portanto, não façam confusão a este nível. O Tiago Carvalho é o Cinepop e convidou-me simpaticamente para eu apadrinhar a iniciativa e fazer as apresentações dos filmes, mas é um trabalho que lhe dá muito, muito trabalho e, portanto, temos que, obviamente, fazer a nossa tradicional e anual salva de palmas para o Tiago Carvalho. É isso. Bravo. Pronto, Tiago, esta homenagem impõe-se sempre, dado o empenho com que fazes esta iniciativa. Ora bem, o filme de hoje é, de facto, 2001 Odisseia no Espaço, que é baseado num conto do Arthur C. Clarke, da Sentinel. É baseado num conto, mas, curiosamente, o Arthur C. Clarke, para além da adaptação a cinema e a longa-metragem, às tantas ganhou o gosto por adaptar o seu próprio conto também a um livro, a um livro grande, e o que aconteceu foi que filme e livro foram sendo criados em simultâneo, mas sempre tendo como base o conto da Sentinel. Eu fico sempre espantado com este filme. Eu já vi este filme várias vezes. Uma das primeiras coisas que me espanta mais e que eu acho que vos espantará a todos, não sei se toda a gente nesta sala já teve a ocasião de ver o 2001, mas quando começarem a ver, e sobretudo para as pessoas que nunca viram o filme, quando se embranharem na maneira como o espaço e as naves e a música, como tudo aquilo se conjuga, os efeitos especiais, eu quero que pensem com muita força isto. O que estão a ver foi feito em 1968. E isso é extraordinário. Eu esqueço-me muitas vezes quando estou a rever o 2001 Odisseia no espaço deste facto, até porque é um filme que entrou na vida das pessoas da minha geração nos anos 80. Foi uma das cassetes VHS mais cobiçadas dos videoclubes, quando saiu, já não lembro exatamente quando, para aí, 87 se calhar, à volta disso. E, portanto, se vocês se puserem na pele de pessoas de 1968 que se sentam numa sala de cinema perante um grande ecrã e levam com isto, só pode ter sido assim uma espécie de epifania total. E digo isto, este espírito de epifania e de revelação, mesmo tendo em conta que muita gente é provável que tenha saído da sala de cinema a questionar-se o que raio é que aconteceu aqui. Que é uma coisa que ainda hoje acontece quando as pessoas veem e reveem o 2001. Mas seja como for, em 1968, se ainda hoje isso é assim, mas pensem em 68 o que não deve ter sido a mera experiência visual e sonora e a súbita escalada de dignidade de um género que até aí era para fins, acima de tudo, de entretenimento, a ficção científica, e estava também muito conotado com um certo espírito de série B, ou às vezes séries até mais para baixo no alfabeto. A imersão deste filme, a maneira como nos catapulta para o espaço, estamos lá com eles e, ao mesmo tempo, o realismo da experiência. Houve grande consultoria técnica e científica para que a coisa fosse o mais fiel possível ao que acontece na realidade, nas viagens espaciais. Eu volto a frisar isto e lembrem-se daqui a minutos, quando começarem a ver o filme, 1968. Contemplem os efeitos especiais desse género absoluto chamado Douglas Trumbull e pasmem, pasmem, e não se inquietem se não perceberem exatamente tudo o que se passa no filme ou se ficarem com dúvidas angustiantes. Eu sei que este tenho, desde que o vi, algures nos anos 80. O 2001 é, acima de tudo, eu diria, uma prova, mais uma, e talvez seja a prova definitiva dessa sede absolutamente alucinante que o Stanley Kubrick tinha de quebrar barreiras e de revolucionar a linguagem do cinema. Coisa que ele esteve, se vocês pensarem em mim, esteve sempre a fazer. E mesmo antes do 2001 ele tinha feito o Doctor Strange Love, que é um dos meus filmes favoritos de sempre, e é um filme que mudava completamente a perceção do que era uma comédia, porque tínhamos o Peter Sellers, que toda a gente estava habituada a ver, a fazer rir, na altura ainda não nos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, que ainda não tinham sido feitos, mas era um ator que vinha das comédias britânicas da Ealing, e de repente ali estava ele a fazer aquelas três personagens num filme sobre a ameaça da guerra nuclear e a iminência de um apocalipse. Assim como ele fez esta reviravolta na comédia com o Doctor Strange Love e possivelmente também com o Lolita, eu acho que ele aplica esse tratamento, já tinha aplicado ao filme histórico com o Barry Lyndon, mas ele aplica, ou seja, iria aplicar ao Barry Lyndon, que ainda não tinha sido feito nesta altura, creio eu, eu deveria ter feito trabalho de casa se me vou pôr agora a ordenar a obra do Kubrick cronologicamente, mas acho que não, que o Barry Lyndon é depois. mas basicamente aquilo que ele fez foi cubriquizar, lamento o verbo, vários géneros diferentes e depois torná-los influentes naquilo que o género veio a ter depois. Se vocês virem bem, o Shining é também o cubriquizar do género terror, que é um género com grandes, grandes tradições, mas depois tudo isto influi, assim o Doctor Strange Love influenciou a comédia, ou o 2001 influenciou a ficção científica e há pessoas como o James Cameron ou o George Lucas a falar da herança extraordinária do 2001. Também imensos realizadores de terror foram influenciados pelo Shining. Ele pegava em géneros, fazia os seus e ao mesmo tempo estabelecia as regras para aquilo que viria a acontecer a seguir. Lembro-me que quando o 2001 saiu em VHS, todos nós, lembro-me dos meus colegas de escola, estávamos incrivelmente ansiosos por ficção científica e todos tínhamos ouvido, sobretudo dos nossos pais, o quanto era impactante o 2001 e o quanto era importante. Eu lembro-me de ter visto em VHS numa versão terrível, que se não me engano era em Pen & Scan, não sei se lembram disso, mas houve ali uma fase nas edições VHS em que se rejeitavam as barras em cima e em baixo, porque estupidamente as pessoas achavam que aquilo estava a cortar coisas em cima e em baixo, quando na verdade era a versão em Pen & Scan, para encaixar no quadrado da televisão, que cortava partes laterais do ecrã. Mas pronto, lembro-me de ter visto o 2001 nessas condições e de ter ficado absolutamente abananado com o filme. Gostei, obviamente, do filme, mas saí dele com mais dúvidas do que aquelas que eu gostaria de admitir. E lembro-me de ter visto o filme com o meu pai, que já o tinha visto várias vezes, e do meu pai estar esmagado e de eu próprio estar esmagado, mas ao mesmo tempo estar a pensar mas o que é que eu vi? O que é que isto significa? Mas não desisti e revi o filme várias vezes e à medida que fui crescendo e que o filme foi, de certa maneira, crescendo comigo, fui percebendo vários temas que estão aqui a ser falados, sobre desumanização e sobre evolução e sobre o medo das máquinas serem mais humanas do que os humanos e depois, por fim, naquele final, talvez, a ânsia de um certo regresso a uma pureza primordial e a uma normalidade e a uma vida despojada. Não sei, podemos falar sobre o 2001 imenso tempo, eu já estou a falar há tempo demais, estou certo que quando acabarem esta sessão irão debatê-lo com o mesmo fulgor com que sempre se bateu o 2001. O Stanley Kubrick dizia que não valia a pena ele fornecer pistas porque o interessante no filme era cada pessoa tentar decifrar o enigma e tentar adaptar aquilo que se vê no 2001 à sua própria vida, à sua própria sensibilidade, à sua própria maneira de ser e isso é fabuloso da parte dele e é um filme que, por isso, dura tanto tempo e continua vivo e continua desafiante e é isso que vocês vão ver hoje aqui. Na próxima semana, celebrando a nova sequela que é muito promissora, iremos ter aqui Halloween, o original de John Carpenter que é um filme que continua maravilhoso. Cá estaremos para falar sobre ele. Portanto, agora, recostem-se confortavelmente, tentem não se stressar se houver coisas que ainda não compreendem neste filme, mas lembrem-se que, em caso de dúvida, podem sempre ler o livro do Arthur Ciclar que ele explica o que é o monolito, se tiverem dúvidas sobre o monolito, mas os mistérios de 2001 são parte daquilo que o faz tão mágico e tão encantador. Obrigado e até para a semana. Obrigado. 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 Obrigado.